Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe pra vocês mais uma receita de homo, que eu sei que vocês adoram receita de homo, homo líquido. Essa receita pessoal, eu me inspirei no canal da Maria Mendonça, vou deixar o link do canal dela aqui abaixo pra vocês verem, tá bom? E pessoal, se vocês gostam, se vocês estão gostando dessas receitas do canal, clica aqui ó, no joinha pra deixar a Bete feliz e motivada e trazer cada vez mais receitas pra vocês, tá bom? Se você está assistindo os meus vídeos, porém você não é inscrito no canal, é só clicar aqui ó, no inscrever-se, que vocês já vão estar automaticamente inscritos. Se você já é inscrito no canal, porém você não está recebendo as notificações, ou se você acabou de se inscrever aqui no canal e quer receber as notificações, então é só clicar aqui ó, nesse sininho aqui ó, que automaticamente cada vez que eu postar uma receita, vocês vão receber a notificação, tá bom? E pessoal, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, grupo do WhatsApp, se tiver alguma dúvida, entra no grupo do WhatsApp e me procura no privado, não tem problema nenhum, qualquer dúvida eu estou respondendo pra vocês, tá bom? Então, chega de conversa e bora pra receita! Então pessoal, nessa receita nós vamos precisar de 300 gramas de sabão multiplicado, esse meu sabão é Homo Ajax sem soda. Então eu vou usar 300 gramas, né? Que no caso seria uma barra e meia desse sabão aqui, tá bom? Nós vamos usar também 500 ml de sabão caseiro, tá? Ou detergente do mercado, tá bom? Ou sabão líquido do mercado, tá bom? E nós vamos usar 3 litros e meio de água pra fazer essa receita, tá bom? Então, bora lá fazer a receita. Bom pessoal, aqui tem 1 litro de água e aqui eu vou colocar os 300 gramas de sabão multiplicado. Pra quem for fazer sabão do mercado, gente, pode colocar 100 gramas de sabão do mercado, tá? Que vai ficar bom do mesmo jeito. Vou ferver aqui, tá? Porque esse aqui ferve super rápido e já volto com vocês. Bom pessoal, aqui tá tudo dissolvido já, não levou nem 5 minutos pra dissolver. E agora nós vamos colocar num balde que tem 2 litros e meio de água, tá? Porque aqui tem 1 litro e no balde tem mais 2 litros e meio de água, tá bom? Então, bora lá. Bom pessoal, aqui tem 2 litros e meio de água. E aqui tem a nossa misturinha, né? Agora pessoal, eu vou dar uma mexida aqui e já volto. Bom pessoal, agora eu vou colocar o sabão caseiro aqui, tá bom? Tô mexendo bastante, ok? Esse sabão vai ficar super potencializado, porque ele tem sabão caseiro, tá bom? Então agora nós vamos esperar até o dia seguinte pra ver qual é a consistência que ele fica, tá bom? Então, até mais! Bom pessoal, o sabão saiu assim, ó, no dia seguinte, mas é só dar uma batidinha nele que ele volta ao normal. Quem tem mixer, eu vou bater aqui no mixer e já volto com vocês, tá? Pessoal, quem não tiver um mixer e tiver uma batedeira ou um liquidificador, eu acho que vai dar o mesmo efeito, tá bom? E ó, ele ficou assim. Vou mostrar a consistência dele pra vocês com uma caneca. Bom pessoal, a consistência dele ficou essa, tá? Então pessoal, com certeza, pro meu uso particular, eu vou colocar mais água, porque eu gosto de sabão um pouco mais fino. Mas se vocês gostaram dessa consistência, então tá ótimo aqui, vai me render 4 litros de sabão, tá? E eu vou colocar 2 colheres de corante, gente, que é opcional. Sempre usei esse corante aqui, ou então o corante da Asher, que eu tenho aí também. Só que como nunca me deu problema esse corante, eu vou colocar 2 gotinhas, pra ver como é que ele fica. Então eu vou bater aqui, já tá até dentro da caneca aqui, ó. Ficou maravilhoso, a cor dele ficou espetacular. Ó, vocês viram, né? A cor dele, como mudou, ficou outra cor. Então foi 2 gotinhas só, e já ficou maravilhoso. Então pessoal, vou fazer o teste da espuma pra vocês, tá bom? Porém, desde já eu falo pra vocês. Se vocês gostaram, pessoal, deixa aqui nos comentários, tá bom? Compartilha, compartilha com os amigos, compartilha com a família, tá bom? Compartilha com os vizinhos, pra que todos possam economizar, assim como nós estamos economizando aqui, tá bom? Então todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, tá? No box de informações. E pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, entra no grupo do WhatsApp. Aí eu encontro vocês lá no grupo do WhatsApp, e eu chamo vocês no privado pra conversar com vocês, tá bom? Então se vocês comentarem e eu não responder, é só entrar no grupo do WhatsApp, e entrar no meu privado, que eu ajudo vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então vou fazer o teste da espuma, tá bom? Mas o vídeo termina por aqui, tá? Então todas as redes sociais estão aqui. O que eu usei aqui no sabão está aqui também no box de informações. Então compartilha com os amigos, compartilha com a família, com os vizinhos, tá? E muito obrigada por ter assistido o vídeo até agora. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Bom pessoal, vou fazer o teste da espuma aqui. Pessoal, quem quiser colocar Lauril, vou deixar opcional, 200 ml de Lauril, tá? Mas com essa espuma que vocês estão vendo aqui, nem vai precisar. Mas quem quiser colocar Lauril, pode colocar Lauril tranquilo. Ou Lauril, ou o detergente azul, ou o detergente transparente, tá bom? Então, até o próximo!